Com sol e chuva, você sonhava Queria ser melhor depois, você queria ser o grande herói das estradas Tudo o que você queria ser Sem um segredo, você tem medo Só pensa agora em voltar, não fala mais da ponta Em guardel de zapata, tudo o que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo o que você podia ser Na estrada Sol e chuva na sua estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Ou nada Você ainda pensa e é melhor do que nada